Afim de fazer um curso de oratória, quer investir, mas ainda esbarra na confusão de será que um curso de oratória vai melhorar minha vida pessoal? Vai de fato me ajudar? Ou é só pra carreira mesmo? É só pra reunião do trabalho? É só pra apresentação que eu tenho que fazer? Não, 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 não. Curso de oratória também te ajuda e ajuda muito na vida pessoal. Eu vou trazer essas dicas depois da vinheta e claro, depois do seu like e da sua inscrição aqui embaixo. Agora sim, roda a vinheta. Tem vários alunos, inclusive, que buscam a gente aqui no Clube da Fala por motivos, óbvio, de carreira. Ah, tem uma apresentação importante pra fazer. Ou então receber um feedback do meu chefe que eu preciso melhorar minha comunicação. Ou assumir um cargo de liderança agora na empresa e eu quero aprimorar essa capacidade de me comunicar. É muito comum. Agora, também acontece a pessoa entrar aqui só pra melhorar a sua comunicação num quesito mais pessoal. E acontece mais ainda das pessoas que entraram num curso de oratória aqui do Clube da Fala buscando aquele objetivo de carreira que eu citei aqui atrás como primordial e as consequências do curso fizeram ele ou ela perceber que, meu Deus, comunicação acontece em todo lugar. Não só no trabalho, mas na minha casa, na minha vida, com os meus amigos, na minha família. A gente fala o tempo inteiro, a gente se comunica, a gente ouve o tempo inteiro. Então sim, um curso de oratória pode melhorar a sua vida pessoal. Eu vou trazer três situações que deixam isso muito claro. A primeira delas é, pode melhorar seus relacionamentos pessoais. E quando eu digo relacionamentos, eu digo não só relacionamento amoroso com seu cônjuge, com seu companheiro ou companheira, mas também relacionamentos familiares, relacionamentos de amigos. Se você se relaciona ou tem atrito com uma pessoa, gera muito ruído com algum familiar, com cônjuge, companheiro ou companheira, briga muito. Por exemplo, o tema de argumentação sobre pressão que a gente trabalha aqui, de comunicação não violenta, vai ser muito útil para você. Você vai entender como dar um feedback para aquela pessoa da sua casa ali. Do que está sendo errado, do que está gerando ruído entre vocês. Você vai aprender a ouvir, a exercer mais empatia para aquela relação melhorar. Então, melhora no relacionamento familiar. Melhora no relacionamento conjugal. Sim, é possível através de uma comunicação melhor. Se você é aquela pessoa que não entende o que o outro está dizendo, ou não entende porque o outro não entendeu o que você falou, caramba, eu fui tão claro. Às vezes você não foi tão claro. Às vezes você foi muito, mas muito confuso na hora de falar. Então, organização de ideias que você também aprende no curso de oratória, pode te ajudar a fazer o outro entender você melhor. E os relacionamentos interpessoais e mais, claro, da sua vida pessoal familiar, isso vai ser muito eficaz. Uma segunda situação que também está vinculada à primeira de melhorar os relacionamentos é entender melhor o perfil comportamental do outro. Um curso de oratória pode te ajudar. Se tratando especificamente do tema do DISC que a gente trabalha aqui, não só se autoconhecer, que é até um terceiro elemento que eu vou trazer aqui, mas entender o outro. Nossa, por que fulano é tão ríspido? Por que fulano é tão direta? Essa é a Rebeca. Oi. Ela é mais jovem e muito mais atraente do que ele. Caramba, por que fulano é tão fechado? Não fala muito, fica sempre na dele. Será que fez alguma coisa de errado? É só o jeito da pessoa. Muitas das vezes, é só o perfil comportamental dela. É o jeito natural dela de ser mais racional ou mais introvertida. Ou por que fulano se acha dono do lugar, quer brincar com todo mundo. É só o jeito da pessoa. Quando você entende, cria esse discernimento de que existem pessoas muito diferentes, isso é óbvio para você, mas no estilo de comunicar também. Alguém muito mais aberto, alguém muito mais fechado, alguém que é muito mais direto, outra pessoa que gosta de um contexto. Isso te ajuda a mapear as pessoas que estão mais perto de você. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu amigo, seu irmão, seu filho, sua filha. Isso pode até justificar muitas das ações que essas pessoas tomam que você não entende. Então, um curso de oratória vai te ajudar a entender melhor o porquê dessas pessoas falarem desse jeito. O porquê delas optarem por um estilo de fala muito diferente do teu, que pode ser às vezes diferente do seu, pode ser similar também. Então, um curso de oratória vai te ajudar a entender melhor as pessoas mais próximas da sua vida. E, por fim, não menos importante, autoconhecimento. Se tem um impacto de vida pessoal que foge muito até do escopo só profissional, é o autoconhecimento proposto por um curso de oratória. Não vou falar por todo o curso de oratória, mas principalmente do Clube da Fala, que é o mais completo do mercado, inclusive é um diferencial nosso. A gente tem um eixo de autoconhecimento muito forte aqui dentro, que vai te fazer enxergar, primeiro, como se manter equilibrado emocionalmente. Como controlar a ansiedade e o nervosismo para situações extremas que você pode passar na vida pessoal. Além disso, técnicas teatrais. É um tema muito importante trabalhado aqui dentro, além do disco que eu já falei aqui atrás, a percepção comportamental, para você se descobrir, descobrir os personagens que habitam aí dentro de você. E, claro, qual o seu padrão comportamental? Quem é você na fila da comunicação? Autoconhecimento te ajuda demais na vida pessoal. Te faz esclarecer muita coisa. Técnicas comportamentais de psicologia positiva, de fonoaudiologia, de teatro, vão te ajudar a se conhecer melhor e respingam diretamente na sua vida pessoal. Se ainda não ficou evidente os motivos de fazer um curso de oratória para ter um efeito prático na vida pessoal. Pronto. Agora está evidente, agora está claro. Me diz, você, que está aqui nesse vídeo até o final agora comigo, qual dessas consequências ou qual dessas situações você mais gostaria de resolver, claro, na sua vida pessoal, com o curso de oratória? Comenta aqui embaixo. Não esquece do like. Deixe o like ao like. O like no YouTube precisa saber que você gostou. Não só eu, nem você. Clique no like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.